Oi gente, meu nome é Daniela Ribeiro, artesã bonequeira, passando aqui hoje, gente, pra trazer fofurinhas pra vocês. Olha que lindeza essa peça que eu vou estar trazendo pra vocês hoje, gente. Essa ponteirinha aqui, ó, ponteirinha de boneca pra lápis ou pra caneta, gente. Que lindeza, fácil de fazer, uma peça super vendável, vocês podem estar oferecendo aí nas escolas. Podem ter certeza, gente, que as garotinhas vão adorar essa peça aqui. Olha, a minha filha adorou, a clarinha, tá? Eu já peguei aqui os lápis dela, ó, pra fazer. Vocês aí também já separam os lápis aí de vocês ou caneta também, tá, gente? O passo a passo super fácil, bem detalhadinho, vou explicar tudinho pra vocês agora, tá bom? Vamos lá, gente, vou baixar aqui pra mostrar pra vocês o passo a passo. Vamos começar pelo material, vou deixar nessa ponteirinha aqui, tá? Gente, ó, super fácil de fazer, tá? Um passo a passo super fácil. Olha, eu trabalhei aqui com medidas, tá, gente, ó? Então, eu já vou falar aqui pra vocês. A cabecinha, gente, nada mais é do que um círculo de 7 centímetros. Ó, gente, desculpa. Deixa eu tomar um pouco de água. Olha, eu tô utilizando aqui, pode ser na malha, no tecido de algodão, tá, gente? Pode ser na malha cótona, eu tô utilizando aqui essa malha cardada, ele estica pouco, tá? Vocês podem estar utilizando aí também o tricoline, tá? O tecido de algodão, não tem problema. E aí, gente, ó, só dobra aqui, tá? Direitinho com direita aqui, ó. E posiciona aqui o seu círculozinho. Na realidade, nem precisa, é só um círculozinho assim de 7 centímetros, não precisa de molde, ó, gente. Aqui, eu só vou mostrar aqui pra vocês. Ele tem 7 centímetros de diâmetro, ó. Tá? Aqui, ó, 7 e 7, certo? E aí, vocês podem estar usando aí, não necessariamente precisa ser assim esse tamanho, pode ser um pouquinho menor, um pouquinho maior, enfim, fica a critério de vocês, tá? Um fundinho aí de qualquer coisa, ó. Por exemplo, aqui esse perfume aqui dá exatamente isso, ó. Então, vocês pegam alguma coisa aqui, né, um círculozinho, e aí posiciona no tecido e faz isso aqui, ó, gente, tá? Eu utilizei esse aqui mesmo, tá? E aí, vocês conseguem aqui, ó, esse moldezinho aí, tá? E aí, feito isso, vai riscar, tá? E vai costurar, deixando uma aberturazinha aqui pra gente desvirar. Foi isso que eu fiz, tá bom? Deixei essa aberturazinha aqui. E aí, eu desvirei e enchi, tá? Então, aqui, ó, já tá costuradinho aqui, eu só vou recortar. Aqui ao redor. Ó, recorta. Desvira e enche, tá bom, gente, ó? Retira aqui a malha, já falei do tecido. Então, ó, retira aqui e enche. E aí, gente, ó, fica assim. Aí, você vai encher e vai fechar a aberturinha dela com pontinhos aqui, que foi o que eu fiz aqui, tá bom? Então, feito isso, já temos aqui a cabecinha, tá? Ó, já temos aqui a cabecinha feitinha. Cheinha. Agora, vamos pro cabelinho, gente. Ó, o cabelinho... Aliás, não, o cabelinho não. Feito isso, agora vamos colocar no lápis, tá? Como vamos fazer pra colocar no lápis? Pega o lápis ou caneta, tá, gente? Tanto faz. Gente, tem a opção, eu já vou falar aqui pra vocês, de vocês colocarem uma mangueirinha. Aqui agora, onde eu vou mostrar pra vocês o furinho que vocês vão fazer, tem a opção de colocar uma mangueirinha, tá? Que vende em artesanato, em loja de artesanato. E vocês depois posicionam o lápis dentro e não, digamos, não precisa... É, vocês podem estar utilizando em vários lápis. Eu não tenho a mangueirinha aqui, então eu vou utilizar colando mesmo aqui e já deixando fixo no lápis. Mas tem essa outra opção aí, que vocês podem colocar a mangueirinha ao invés do lápis. Nesse passo agora que eu vou ensinar, vocês colocam essa mangueirinha, tá bom? Então, aqui como é, ó, tá aqui a cabecinha. Aí, aqui embaixo, sem ser na partezinha do corte, aqui na partezinha de baixo, gente, vocês vão fazer um furinho. Um furinho esse que pode ser com o lápis, pode ser com a tesoura. É um furinho bem discretinho, ó, vocês vão assim, ó, e fura, tá? Quem tiver aquele outro, um aparelhinho lá de, tipo, uma chavezinha, pode ser. E quem não, pode fazer um piquezinho bem pequenininho, tá? Ó, e fura aqui com a tesoura mesmo, ó, não tem problema, faz assim mesmo, tá? Furou aqui, ó, abriu aqui um pouquinho, tá? E aí, depois aqui a gente cola, se necessário, até costura no lápis, ó. Aqui vocês viram que já encaixa o lápis, olha, gente, já encaixou o lápis aí. Tá? Depois a gente arruma, não se preocupe. Mas aí, pra ficar segurinho, eu vou colocar cola, cola quente aqui dentro, tá, gente? Ó, eu vou colocar cola quente, ó, bem rapidinho. E já venho com o lápis ou a caneta e já coloco aí, ó, tá? Prontinho. Aí, aqui, ó, aperta bem. O segredo é esse, tá, gente? Aperta bem e vai formando aqui bonitinho, ó, deixando bonitinho, porque como é malha, né? Ou se for no tecido, também a mesma coisa, tá? Aí, coloca o lápis. Não precisa colocar muito, porque a cola vai colar, que vai aderir bastante, tá? Então, ó, já ficou aqui o meu lápis. Tá utilizando um lápis preto. No que eu fiz aqui, ó, eu utilizei um lápis rosinha. Esse é de clarinha, tá? Da minha filha. E aí, vocês podem também, no lápis preto, pegar uma fita durex, tá, gente? De coloridinha, que vende aí nos armarinhos e passando aqui no lápis, deixar o lápis bonitinho, tá? Tinha esse outro dourado aqui, mas tava menor, então eu preferi fazer no preto mesmo, ó. Aí, fez isso, gente. E agora, vamos colocar o cabelinho. O cabelinho, gente, nada mais é, ó, eu dei 30 voltas, tá? Em uma plaquinha. Eu usei essa minha placa aqui. Eu enrolei assim, olha, gente. Como você já sabe, enrolei aqui, ó, 30 vezes, tá? E depois eu recortei e, gente, passei uma costura no meio aqui, ó. Tá vendo? Tem uma costura no meio aqui. Então, só isso, certo? Aí, aqui, o tamanho aqui, pra vocês saberem que tamanho vocês fazem aqui, né, a costura, vocês medem na cabecinha da boneca, certo? Então, ó, eu vim aqui na cabecinha da boneca, de repente, aí vocês podem tá fazendo maior ou menor. Então, é legal vocês medirem, ó. Eu vim aqui na cabecinha da boneca e deu 7 centímetros aqui, ó. Até aqui, tá? Então, aqui, a costurinha, ó, eu precisei fazer ela aqui com 7 centímetros também, tá bom? Pra cobrir a trás na cabecinha, certo? Aí, eu fiz aqui, porque aqui eu tô falando isso, porque de repente vocês tão fazendo menorzinho ou maiorzinho. Então, vocês vão lá, fazem, fazem, passa a costurinha, tá, aqui no meio e vê se tá, vai caber aqui na partezinha de trás da cabeça. E aí, agora, gente, ó, só vem aqui com o cabelinho, ó, e posiciona aqui, ó, e puxa pra colar aqui na boneca, ó, na cabecinha, ó. Aí, coloca bem pra frente, pra não ficar muita testa. Ó, gente, que bonitinho, já começa a formar aqui, tá bom? Aí, aqui, agora, é prático, ó. Vocês seguram aqui, aí levantam, tá? E passa a cola aqui, ó, como eu falei agora, ó, passa a cola aqui, tá? E cola aqui embaixo, tá? Aí, segura, e aqui a mesma coisa, ó, aqui em cima, vem, passa na costurinha, bem facilzinho de fazer, né, gente? A peça que você faz aí super rapidinho, ó, e puxa aqui pra frente. Ó, gente, que bonitinho. Ó, a cabecinha já tá colada no lápis. Aí, aqui, gente, agora, ó, já tá preenchidinho, ó, que fofinho. Porque a costura fica arrumadinha, né, gente? Ó, como fica bonitinho atrás, ó, tá? Aí, aqui, agora, vamos amarrar aqui a lateral, ó. Eu pentei, assim, bonitinho, tá? Com os dedos mesmo, ou se quiser, com o pente, amarra aqui na lateral, ó. Tá bom? Tá aqui, ó, agora, vamos amarrar aqui na lateral, tá? Com a própria lã. Vamos posicionar uma lã aqui embaixo, ó, tá? E amarra aqui. Ó, bem amarradinho. Depois vamos colar, ó, já ficou aqui um ladinho amarradinho. Agora, o outro lado, ó, aqui também. Vamos pegar um pedacinho de lã e vamos amarrar. Às vezes a gente acha difícil, gente, porque tá o cabelinho solto, a gente posiciona assim, ó, em cima da mesa mesmo, tá? E vamos amarrar aqui, ó. Aperta bem. Aí, gente, aqui, ó, agora ficou bonitinho, mas tá grande, tá, gente? Aí levanta aqui, ó, agora. Vamos colocar a cola aqui embaixo. Pra colar bem, ó. Colou aqui, tá? Ó, colou. Do outro lado também, ó, tá vendo? Porque aqui eu só costurei. Então, agora é importante passar cola aqui. Pra poder colar bastante, ó. Prontinho. Ficou um cabelinho solto aqui, gente? Eu vou cortar, ó. Prontinho. Ó, gente, que bonitinho que ficou, tá? E aqui agora vai, deixa colar bem. Aí, aqui, vamos cortar, porque ficou grande, né, gente, esse cabelo, ó. Vamos cortar aqui. Tá? Corta esse excesso. E corta esse excesso. Ó, gente, aí vocês podem deixar menorzinho, se vocês quiserem, tá? Ó, já tira esse cabelo aqui que tá soltando. Vocês podem também deixar menorzinho, tá? Ó. Pode cortar mais e deixar menorzinho. Vou deixar assim mesmo. Ai, que lindinho, gente. Ficou até maior, ficou bem maiorzinho do que o meu, tá? Mas aí fica a critério de vocês. Aí, gente, aqui, é... Eu preciso colocar um acabamentozinho. Assim já tá legal, mas eu gosto de colocar um acabamentozinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa rendinha aqui. Olha, gente, nada mais é do que essa rendinha que eu uso pra fazer as florzinhas, tá? E vou cortar dois pedaços. Ai, gente, desculpa. Eu vou cortar dois pedaços aqui de... Deixa eu só medir aqui pra vocês o pedaço. Trinta centímetros. Aí, eu vou cortar dois pedaços de trinta centímetros assim. Ó, gente, tá? Dois pedaços de trinta centímetros. Tá? E vou fazer o quê, gente? Aqui, ó. Deixa eu só abaixar mais. Aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Vou pegar um e outro aqui, ó. Um e vou costurar aqui. Vou colocar um pouquinho assim em cima do outro e vou passar uma costura unindo, tá? Costura unindo. Uma costura com o ponto solto da máquina, tá? Aqui, ó. Com o ponto solto da máquina. Aí, vai ficar um franzidinho como esse aqui, ó. Já passei aqui. Tá vendo? Eu uni os dois aqui, ó. Tá passadinho. E agora, eu vou pegar a pontinha da linha que ficou de um lado e do outro, né? Que eu passei o ponto solto e vou franzir. Olha, gente, como vai ficar bonitinho aqui o franzidinho, ó. Tá? Franzir. Ó. Certo? Aí, vai ficar esse franzidinho aqui. E é o que eu vou colocar aqui pra fazer o acabamento do pescocinho. Ó, gente. Que bonitinho. Foi o que eu fiz na minha. Então, eu venho aqui, né? Franzir aqui, ó. E aqui atrás eu vou amarrar, tá, gente? Como eu sempre falo pra vocês, eu gosto de coisa prática. Coisa que não dê trabalho. Coisa que vocês tenham aí. Então, essa rendinha é bem fácil de vocês terem aí. Ah, gente. Se vocês... Ah, Dani, eu não tenho essa rendinha aqui. Usa, gente, sabe o quê? No lugar dessa rendinha, setim. Usa fita de setim. Tá ficando folgadinho, mas aqui agora a gente vai usar cola pra colar aqui nela, tá? Então, aqui, ó. Amarrei, tirei aqui. Tá? E agora vamos colar, gente. Ó, a gente abre aqui e vai arrumando aqui. Ó. E vamos colando aqui, ó, gente. Na cabecinha da boneca. Se você sentir que solta, mas não tem problema. Porque aqui a cola quente agora, ó. Aqui tá meio folgadinho ainda, ó. Mas aí você coloca a cola quente aqui. E aí também, gente, essa cola quente aqui, ela vai dar segurança também aqui, tá? Ó. Ó. Aí vai colando aqui por toda a volta. Ó. Gente, ó. Vai colando novamente. Ó, gente, que bonitinho que fica. Fica parecendo um... Uma sainha, ó. Aí cola bem direitinho, tá? Vocês aí vão fazendo com calma, vão colando bem direitinho, ó. E aqui também pode vocês usarem outra coisa, caso vocês tenham outro tipo de coisa, outra ideia. Vocês vão usando a criatividade e aí vão... O importante é vocês deixarem aqui o acabamento bonitinho. Ó, o que eu quero é esse aqui. Esse acabamento bonitinho aqui, tá, gente? Mas aí vocês podem usar a criatividade de vocês, ó. Eu amei assim, gente. Ó, que lindezinha, tá? E agora, gente, vamos pro rostinho dela. Como é bem pequenininho, então é um pontinho no olhinho, tá? E a boquinha também é bem pequenininha. Olha, gente. Eu vou fazer com esse lápis aqui. Ou... Aliás, com esse botão aqui, ó. Com a canetazinha aí, Micron, qualquer caneta permanente, tá? E faço aqui, ó. Posiciono aqui o botãozinho. Ó. Faço a boquinha, ó. Gente, que bonitinha, ó. Tá? Na boquinha. E... Com a tinta de tecido, eu faço os dois pontinhos aqui pro olhinho, tá, gente? Já deixo aqui uns pontinhos só pra ver assim onde é. Ó. Tá? Ó. Aí, gente, ó. Na tinta de tecido, na cor marrom, só vai lá e faz o pontinho no olhinho, ó. Bem pequenininho o pontinho, tá? Porque ela é delicadinha, ela é pequenininha, ó. Ai, gente, essa iluminação aqui. Não sei se vocês estão conseguindo. Ai, ai, melhorou. Tá, gente, ó. Que bonitinha que fica. E pra finalizar, gente, o que não pode faltar é lacinho, né? Ó, tinta de tecido comum, tá? Marrom. O que não pode faltar é lacinho. Então, gente, ó. Pra essa boneca, como realmente ela não é pra mão de criança, Eu fiz esses lacinhos e coloquei na pontinha, na, na, no, aqui, pérolazinha, tá, gente? Então, ficou bacana porque dá um charmezinho a mais, ó. Então, eu vou colocar... Esse lacinho com pérola e vai dar todo um charme. Ó, gente. Gente, que linda que ficou. Ó, gente, que delícia. Ó, pra aqui. Tá? Gente, espero muito que vocês tenham gostado. Olha, está as duas aqui finalizadinhas. Deixa eu só voltar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, as duas aqui finalizadinhas. Gente, olha que lindeza, tá? Ó, ó. Uma fofurinha. Fácil de fazer. Essa com o cabelinho maior. Olha, gente, a pérolazinha aqui que eu mostrei pra vocês. Que aqui não estava dando pra ver direito, ó. A pérolazinha, tá? No, no, no lacinho. Dá todo um charme. E essa rendinha também dá todo um charme. A cor do lápis vocês escolhem, tá? E, gente, é isso. É, me sigam no Instagram. Arroba menos da clarinha, tá? Pra vocês acompanharem mais conteúdos por lá, tá bom? E deixem também sugestões aqui nos vídeos do que vocês querem aprender. É um prazer pra mim trazer aí o que vocês querem aprender, tá bom? E se gostaram, curta. Se inscrevam aqui no canal que me ajuda bastante, tá bom? Um beijo e até o próximo. E aí Obrigado.